Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes do Canario do Alemão, beleza gente? Pessoal, queria deixar aí para vocês uma dica aí para quem tem canários que não gostam de comer farinhada. Tem canários que não comem, eu recebi vários comentários no meu canal aí, me passando que os canários deles não gostam de comer farinhada, não comem. Eu até achei diferente, porque geralmente os canários gostam sim de farinhada, tá bom? Então a dica que eu dou é o seguinte, se o canário não está querendo comer farinhada, cozinhe um ovo, penele ele e misture ali na farinhada e sirva para o seu canário. Deixe ele ali, que o seu canário vai, o ovo ele é bastante atrativo para os canários, ele vai acabar comendo. E nele comer o ovo, ele vai estar ingerindo ali, está comendo a farinhada, beleza? Depois você retira o ovo e deixa ele comer só a farinhada mais na frente, quando passar um tempo, você vê que ele já está comendo direitinho, né? Lembrando que toda vez que você colocar um ovo na farinhada, a farinhada vai ficar úmida, né? Aí você tem que retirar essa farinhada no final da tarde, tá bom? E repor no outro dia, para não correr um perigo aí de seu canário comer essa farinhada úmida e estiver azeda, porque ela vai dormir ali na gaiola e pode ficar azeda, tá? Então seu canário pode ocasionar uma doença nele aí, caso ele coma uma farinhada azeda, tá bom gente? Agora você pode também misturar a mistura de sementes, você mistura a farinhada nela, você coloca um pouco de farinhada e mistura ali. Aí ele vai estar comendo as sementes e a farinhada está junta ali, ele vai acabar bicando e começar a comer também a farinhada. Tem a semente nige, é uma excelente semente e eles adoram a semente nige, todos os canários gostam muito da semente nige. Então se você colocar também a mistura, misturar ali a semente nige no meio da farinhada, ele vai acabar comendo também. Se você quiser colocar também a farinhada só úmida, se você umedecer ela e colocar para o seu pássaro também, também talvez ele venha a querer comer essa farinhada úmida, tá bom? Aí depois, se caso, igual eu disse, se caso você fornecer essa farinhada úmida, aí você retira também no final da tarde e substitua no dia seguinte de manhã, você já coloca outra úmida ali de novo, para ele não comer essa farinhada úmida dormida, porque pode estar azeda e ocasionar problema de saúde, entendeu gente? Então beleza, você pode estar fornecendo ela seca com sementes, misturada com sementes, pode estar semente nige ou então as sementes que você já tem o costume de usar, ou pode estar fornecendo ela úmida ou pode estar fornecendo ela úmida com ovo, tá bom? Vai ajudar seu canário a aprender a comer a farinhada, tá bom gente? Só uma dica que eu queria deixar para vocês aí, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí para mim, se inscreva no meu canal, eu vou ficando por aqui, desde que eu já agradeço, muito obrigado, um abraço gente, até mais!